Ei amigo, deixe sobre Jesus na cruz, todo o seu peso, toda a sua culpa, todo o seu fardo é nele. Pedro diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, o jugo dele é suave, o fardo é leve. Ele já levou, tomou sobre si a iniquidade de nós todos e se solidarizou conosco eternamente na cruz e a presença desse amor que nos acompanha. Gente amada, essa é a palavra da fé, simples como esta pequena animação. Deixe sobre ele hoje, sua culpa, seu fardo, seu medo. Aquele que não teve pecado, Deus o fez pecado por nós. E Deus estava nele, em Cristo, se reconciliando em amor, em perdão, em graça. Unilateralmente, em todo o mundo. Porque se nós somos infiéis, ele permanece fiel, ele não é Allah. Ele permanece fiel aos infiéis, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Vem me ver TV, o canal é você. 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 Obrigado.